Com sua permissão, mestre, eu encontrei uma emergência na força. Localizada ao redor de uma pessoa? Um menino. As células dele têm a maior concentração de midi-clorianas que eu já vi numa forma viva. Não acredito. Eu quero ser o primeiro a visitar todas. Deve ter sido concebido pelas midi-clorianas. Obi-Wan, analise a amostra de sangue que estou mandando. Faça a contagem midi-clorial. Está acima da tabela. Mais de vinte mil? Nem o mestre Yoda tem uma contagem midi-cloriana tão alta. Nenhum Jedi tem. Você é um cavaleiro Jedi, não é? Se refere à profecia sobre aquele que vai trazer equilíbrio à força. Por que você acha? Eu vi o seu estado de longe. Somente um Jedi tem esse tipo de arma. Vai ver que eu matrei um Jedi e tirei dele? Eu não acredito. Ninguém mata um Jedi. Acabe com o Jedi primeiro. Antes fosse assim. Finalmente vamos nos revelar para o Jedi. Acredita que seja sim, menino? Manda aqui, dente-se! Chegou a hora da vingança. Você foi bem tratado, jovem aprendiz. São rivais inferiores. O que é aquilo? Ele conhece as artes Jedi. Minha única conclusão é que deve ter sido um Lord Sith. Difícil ver lá no escuro, velho. Usaremos todos os meios para desvendar o mistério. Nós vamos descobrir a identidade do seu atacante. Que a força esteja com vocês. Mais a dizer, tem? Eu não suponho que... Sim, suponho. Seu pensamento é o conhecer. Peço que o menino seja testado, Vestir. Não pense. Use os seus instintos. Ah! Treinado para Jedi, quer que seja ele. Encontrá-lo foi o desejo da força. Não tenho dúvida disso. Quem sente você? Sim, senhor. Ele prevê os acontecimentos. É por isso que parece ter reflexos tão rápidos. É uma característica Jedi. Ah! Sinto medo muito em você. Vou tornar-lhe a você. O que o seu coração lhe diz? Que a força esteja com você. A força é poderosa, Nino. Ele será treinado, então? Vocês vão levar? Ele vai se tornar um Jedi? Não. Não? É muito velho. Ele é o escolhido. Vocês precisam ver. Nebuloso futuro desse menino, velho. Eu vou treinar. Não desafio com si, não, mestre. De novo, não. A Anakin será meu aprendiz, Padawan. Um aprendiz tem você, velho. Tem sido um bom aprendiz, o meu irmão. E você, eu consigo um pé. A Anakin, não é fácil o treinamento para se tornar um Jedi. E mesmo que consiga, a vida será dura. Se tivesse obedecido o código, já estarei no conselho. Farei o que for necessário, Obi-Wan. Lembre-se sempre. Seu enfoque será sua realidade. É assunto nosso. Fique perto de mim. Estar na salva. Estou com uma sensação ruim. Tem uma coisa distante. Que eu esqueça. Não tenha se concentrado no aqui e agora, como deve ser. Anakin vai se tornar um Jedi. Eu prometo. Senhor Kord. Eu não quero o seu problema. O menino é perigoso. A todos os filhos. Porque você não. Ele não é assim, não. Você é perigoso. O destino dele é incerto. Mas ele não é perigoso. Pode chegar. Um dia eu sonhei em que era um Jedi. Voltava pra cá e libertava todos os esclavos. Eu vou cuidar dele. Do anualado. Cuidado com seus sentimentos. Você disse que não é o Jedi. Ele não é o Jedi. Ele é o mesmo. Vocês precisam ver. Ele nasceu. Ele é o Jedi. Nada acontece por acaso. Obi-Wan. Prometa. Que vai treinar o menino. Sim, mestre. Obi-Wan. Você fez o que eu pedi. Treinou o menino? Você estava certo. A força nele é mais intensa do que em qualquer outro Jedi. Eu treinei ele o melhor que pude, mas... Ele ainda é obstinado e iludido pelo equilíbrio. Se ele for o escolhido, ele vai descobrir aqui. E se não for? Então, você vai ver que com o poder dele, este lugar é muito perigoso para ele ficar. Você ficou forte e poderoso, como eu imaginava. Mestre, você acredita que é o escolhido? Como eu posso saber? Posso lhe dizer no que eu acredito? Que você vai levar equilíbrio à força, que enfrentará seus demônios e salvará o universo. Que você vai levar exas! Que você vai levar leur ou seja igual que são propriedades do universo. Que você vai levar dentro do universo? Ou seja, é um fácil queposte de spirito de varmas se separatалась, mas você tem mais um papel onde Halloween showed ceremony. Obrigado.